Olá pessoal, hoje temos então o Toyota Yaris para substituir o filtro de habitáculo. O filtro de habitáculo tem esta referência, esta é a versão com carvão ativo. Se quiserem podem seguir as instruções que vêm juntamente com o filtro aqui da Wix. Isto é então para o Yaris da segunda geração, que saiu em 2006, não me falo a memória. Ou então, vejam este vídeo. Filtro. Como alguém disse, e muito bem, os da Wix, quando vem de carvão ativo, vem aqui com o saquinho, ok? E o filtro está aqui dentro do porta-luvens. Então faço como abrir, esta partilha, só abrir assim um bocadinho, já passou. Fazer o mesmo ali na outra, já conduz-mão. Isto é preso então aqui, com este dente aqui, e este, fica preso aqui, é só puxar. Depois, temos então aqui esta gaveta, tem aqui o sentido caso se percam, puxa. Aqui tem dois dentes, só deslizar, e temos acesso então ao filtro velho que, já merecia. Definitivamente, já merecia. Tem marca? Não tem marca. Adiante. Agora, já devia ter aberto isto, vamos abrir então aqui isto, o plástico fora. Agora, temos então aqui o filtro, como é que isto, só dobrar assim um bocadinho, ok? Se quiserem, podem até fazer desta maneira. A setinha, como estava, era para cima, afilam assim, e como isto é rígido, sem empurrar, e ó, dá-se uma gaveta. Empurra. A setinha. Mete os dois dentes ali. Clica. Feito. Colocar a gaveta. Encaixa primeiro aqui em baixo. Está apontado. Isto. Dois minutos, está feito. Obrigado. Subscrevam. Até o próximo vídeo. Tchau.